Eu sou o Papi Lexus, tendo a cantora Roseli aqui nas melhores da Pfizer-FM. Bom, vamos agora para as últimas palavras, penúltimas palavras, a entrevista de hoje. E as portas estão sempre abertas. Deixa eu me saber uma coisa, Roseli. Eu queria saber o seu telefone, telefone para contato, mas ainda vou tocar uma música sua de despedida. Telefone para contato. O telefone para contato é 062-3091-6944-9987-8652. É 062-3091-6944-9987-8652. Tem também o meu site, www.cantorroselia.blogspot.com. E quem não decorou, vai lá no Google, que vai achar o meu site também. E o Orkut também. Ó, crente, o que é crente, o mais fácil é sonhar, não é? Não diz que é dormir, não é sonhar, não é? Bom, você é uma pessoa sonhadora, não é? Muito. Os sonhadores têm testemunhos, testemunhos empaticados. Você lembra de um testemunho que impactou a sua vida, um acontecimento aí que trouxe um impacto profundo em sua vida? Olha, o meu testemunho, resumidamente eu vou falar assim, que quando eu conto, as pessoas sentem a glória de Deus, muitas pessoas se emocionam muito, porque quando foi para eu nascer, foi muito difícil o parto, né? E apesar de ter nascido de parte normal, a minha tia que foi chamada, ela era enfermeira-chefe de um hospital, do hospital municipal da cidade. Então, foi chamada para a casa de um tio meu. E como ela viu que não dava tempo de levarem a minha mãe até o hospital, então assim, eu nasci na casa desse meu tio. E quando eu nasci, ela colocou o estetoscópio no meu corpo, percebeu que eu estava morta, que eu não fiz nenhum sinal de vida, não chorei, nem nada. Então, assim, ela olhou para a minha mãe e falou assim, meu, eu nasci a sua bebezinha, nasceu morto, mas você crê que o senhor pode restaurar a vida dela agora, nesse momento? E a minha mãe já chorando com a notícia, falou assim, eu creio. E pediu para chamar meu pai, que estava na sala, e meu pai entrou, e também meu pai não estava mais entre nós, e meu outro pai, que é o pai biológico. E, assim, meu pai Aloysio, ele entrou e começou a chorar e orar com minha mãe e a minha tia. Minha mãe conta que minha tia me segurava com as mãos para cima, e ela sapateava, cheia da glória de Deus, falando em língua de mistério. E, assim, quando a oração estava quase terminando, minha mãe disse que eu recebi um fôlego que foi muito forte, fez um barulho muito alto. E eu comecei a chorar, e o Senhor vai restaurar a minha vida, e foi a glória de Deus invadiu aquele lugar, e foi muito impactante, assim. Então, assim, não era para eu estar viva, mas o Senhor Jesus decretou que eu vivesse, né? Então, assim, o inimigo, ele tentou fazer com que... Levantou, mas foi derrotada. Ele só se levantou para cá, né? Um sonho que você gostaria que acontecesse, um desejo que você gostaria que acontecesse rapidamente na sua vida? É, um desejo que acontecesse rapidamente na minha vida. O esplendor da glória de Deus, através das minhas músicas, que elas fossem como perfumes. E em todos os lugares essa música pudesse ser ouvida, e a minha música já está sendo ouvida fora do Brasil, e as pessoas me ligam, falam que já foram curadas, que Jesus já libertou, pessoas já foram salvas através dessas músicas, apesar de só ser quatro meses que eu gravei. Então, assim, eu... E eu queria, assim, que isso expandisse muito mais, porque o meu desejo é alcançar o máximo de vidas através do louvor. Santo é o Senhor, é a música que nós já estamos ouvindo. E você gostaria de mandar, nas suas palavras de despedida por hoje, um alô para mais alguém, repetir o seu telefone, site, fique à vontade. Olha, o meu telefone para contato é 062-3091-6944-9987-8652. 3091-6944-9987-8652. Tem o meu site www.cantororosélia.blogspot.com. Tem também o Orkut, Cantor Rosélia, né, Goiás. E eu queria só mandar um abraço para todos os ouvintes, a irmã Maria Lívia, que congregava comigo na igreja, do meu pastor José Reis, Igreja Ministério da Fé Sobrenatural no Setor Progresso. Mais uma vez, agradecer a C.I. pelo carinho dela, tem tocado minha música. Sabe, a C.I. é uma pessoa que Deus levantou para me abençoar. C.I., um beijo para você. Minha sogra, que tem me ajudado muito, né, e Silas Marinho, que tem um carinho muito especial pela minha sogra, e tem recebido ela muito carinho, tanto com o Telefonema, tanto com a presença dela, para o meu empresário T.I. e para você, o locutor Paulo Luciano, e todos os ouvintes do programa As Melhores da Paz, e para o meu esposo, Cantor Iubel Ferreira. Um beijo para todos. Deus te abençoe abundantemente, tudo certo, viu? Amém, um abraço.